Amiga dona de casa, hoje eu vou falar pra vocês que esquece de colocar um pouquinho de água no mingau que você dá pros seus meninos tomarem. Se lê nesse dia, minha filha, esqueceu de colocar, e esses mingau, esse cola no prato, que vira uma pedra, ela foi cavacar isso aqui com a unha, a menina, mas descolou até a unha dela. Então é sempre bom se colocar uma água. Pois olha, Rose, me desculpa a gente interromper, eu sei que o programa é ao vivo, mas eu acho que descolar a unha é um castigo pouco de Deus pra empregada que esquece de fazer as coisas. O que você tá fazendo aqui no meu programa, dona Odete? Olha, eu vim aqui pra te dar uma bronca urgente, gente, simplesmente, a Rose tem esquecido de fazer a cama da gente. Eu tenho esquecido de fazer as camas da senhora? Claro que não, dona Odete. Se eu mesmo pudesse, eu arrumava a cama, mas você sabe que eu tenho aquele problema no braço, que eu não faço trabalhos braçais, porque o meu braço fica dormente. O que é que a senhora vem me acusar aqui agora, hein, dona Odete? Quando chega a parte da tarde, gente, olha que coisa impressionante, ela simplesmente tira a sandalinha dela com aquele pezinho cascorento que ela tem e ela deita na cama da gente. Ah, pois eu quero que a senhora vai provar isso aqui pro Brasil agora, se eu entro lá de sua casa e fico dormindo depois do almoço em sua cama. Gente, todo pobre é muito insolente, ela simplesmente acha que eu não tenho como provar. Gente, na câmera, simplesmente dá pra ver tudo, porque nós temos no nosso quarto uma câmera instalada que vê todos os dias você fazendo esse ritual macabro de deitar na cama da gente. A senhora fica filmando que eu tô deitando em sua cama, moça? É lógico. E isso, gente, não é o pior. A coisa mais impressionante, a coisa mais deprimente é que a Rose simplesmente, eu não sei se eu posso falar isso aqui pra todo mundo, se o Brasil inteiro já sabe, mas, Rose, você peida. Como que a senhora sabe que eu peido? Porque nós, simplesmente, eu e meu marido Cláudio, a gente vamos muito para os Estados Unidos, a gente simplesmente tem um equipamento fortíssimo de áudio, que a gente capta o som. Você dá, Rose, umas bufas altíssimas, que a gente, eu e as minhas amigas, às vezes a gente até se reúne pra ver os seus vídeos. Oh, dona Odete, eu queria perguntar uma coisa pra senhora, que só tem vergonha na cara, não? As patrobras de Curitiba, é tudo assim igual a senhora? Assim como? Bonita e reluzente? Não, pegadeira no pé da gente, porque as patrobras de São Paulo não é assim, não. Assim como? Madura e simplesmente benevolente? Não, mentirosa e peidoreira no ouvir da gente. Pega suas coisas e sai fora do meu programa. Rose, eu não quero que você se ofenda, pelo amor de Deus, porque, na verdade, o peido não é nada. O problema são os lençóis caríssimos que nós compramos e você, simplesmente, com essa pele cascuda que vocês têm, vocês acabam rolando de um lado pro outro quando dormem na cama da gente e acabam furando o lençol. Você não lembra que você faz isso? Eu não lembro não, dona Odete. Por isso, gente, que eu vou aproveitar essa oportunidade pra vender esse produto, que é o Memorex. Consegue pegar daí, moço? Pega mais pertinho. Memorex. É um produto da Unitudo, do meu marido Cláudio. Você vai dar 10 cápsulas pra tua empregada. E ela vai simplesmente, gente, lembrar daquele liquidificador que ela não limpou as beiradinhas, daquele vidro que ela tá acostumada a limpar com jornal na safadeza e, simplesmente, elas vão lembrar do que é de melhor, arrumar a sua cama todos os dias. Bom, gente, agora tá começando o quadro do Teleforima, que vocês ligam pra cá e nós resolvem seus pobrima. Quer ver? Ê, o telefone já tá tocando. É, o que é que você faz que eu que atendo? Vai. Eu vou fazer o telefonista. Alô, o que é que você deixa o programa, baby Rosinha? Que posso ajudá-la? Por favor, você tem remédio pra hemorroida? É o que que ela tá pedindo? O que? De hemorroida? Não, é que ela tá falando que esse nome dela é hemorroida. Não, ela tá falando que ela quer um remédio pra hemorroida. Oi, a... Ora, pois, aí não é de uma farmácia? Não, aqui não é farmácia, não. Aqui é do programa Baby Rose. É, aqui que você acha que eu sou a baby. Ah, que pena, nunca assisti. Nossa, a senhora não assistiu. A senhora é cega ou não tem televisão na sua casa? Não, minha filha, eu sou rica. Aqui que você acha que a senhora é rica? Aqui que a senhora pode me prestar correntialos. Para, baby. Ô, dona, como é que a senhora chama? É Cleide. Então, Cleide, deixa eu te explicar. Aqui você tá num quadro de variedades, tá? Um programa de variedades. Agora tá no quadro do telefonema, você liga pra cá e a gente resolve seu problema. Ora, pois, jura? E vocês por aqui têm remédio de hemorroida? É, temos, é, mas custa... É aqueles machos correntialos. Para, baby, a mulher vai achar que nós é pobre. Não, eu acho que ela vai achar que eu sou portuguesa, porque pobre a gente é. A gente é pobre, mas a gente não é pedinte, não. E aqui é um programa que a gente... E o povo liga pra nós, pra essa sessão. O povo liga pra nós pra pedir ajuda, né? Pra nós arrecadar dinheiro pra você ir pra boate, não, bestona. Ora, pois, por favor. Aí tem, eu não tenho remédio para hemorroidas. Tem, mas ganha as duas, duas, 40 reais. Dona Cleide, eu falo uma coisa pra senhora. Vai gastar dinheiro com remédio pra quê, mulher? Deixa eu te passar uma receita. Você vai frever uma água, tá? Joga sal grosso nessa água e dentro de uma bacia. Aí você abaixa de cocoras assim, ó. Encosta só a cabecinha do furico na água quente. E fica aí umas duas horas esperando, sabe? Mas tem que esperar, vem o tempo. Pai, por favor, será que pode ser sal do Himalaia? Pode ser de Himalaia, de Marilu, de Marilene, de Silene. Qualquer pessoa que te emprestar o sal, você coloca. O importante é você ficar abaixada, duas horas, tá bom, Natal Moura? Aí você aproveita e assiste o programa nosso, tá? Viu? Obrigadas, meninas. É, que o nosso programa é legal. Pois é que eu vou assistir o programa, sim. Viu? Obrigada. Viu? Obrigada, Alex. Tá. Ih, desligou. Bem na hora. Nossa senhora, uma roida. Prefiro ter um filme, a filha. Tris gêmeos. Ai, que não se faz com o filho ter nascido sem botifico. Cara, baby. Gente, hoje eu vou dar uma dica maravilhosa pra vocês. que é o seguinte, como estender a roupa no varal de forma correta e lavar as roupas sem manchar. Porque a gente que é pobre não tem condição de ficar comprando roupa toda hora, né, baby? Não tem, mas quando eu compro roupa faz sete anos. Então, gente, vocês prestem atenção nas dicas que eu vou dar hoje. Nós vamos começar com as roupas de baixo, as roupas miúdas, né? Calcinha, suntin, meia, cueca. Suntinhê. Uma calcinha hoje em dia, mostra aqui pro Brasil. As calcinhas tá tudo caras. Na faixa etária de 50 é 60 reais. Mais uma calcinha. É, que você vai ajudar o pescador com o calcão entrado. Então, a gente tem que lavar, bem lavadinha, né? A dica que eu dou é, coloca o fundo da calcinha sempre virada pro sol, tá? Tá. Que é pra matar todos os micróbios que dá no prequito da pessoa. É, que você vai matar as bactérias. Pra matar as bactérias. Cara, a cueca também, ó, você coloca com o fundo virado pro sol, que o sol, ele vai matando todos os germes e os microrganismos, sabe? É, que mata os organismos, mata os bernitas. Isso, mata tudo quanto é bicheira que dá na virilha da gente, sabe? Com certeza. Dá muita costeira, muita cor na virilha, né, baby? Ai, que eles vão virilha de pobre, que eles vão é circo do diabo. Então, é essa dica que eu dou, sempre coloca um pregadorzinho, porque se bater um vindaval, um rocão, bater um vindaval, uma catrinha, um furacão, quem vai segurar as calcinhas e as cuecas é o pregador de roupa. Agora, uma coisa muito importante, que eu queria falar aqui pro Brasil, nada de ficar lavando suas calcinhas, seu sutiã, pão de chão, misturado com um pão de prato. Às vezes, na pressa, a gente taca tudo em da máquina, e aí, minha filha, as calcinhas saem fedendo gordura, os pão de prato saem fedendo prequito, né, baby? É, que tá fazendo tudo no prequito. As roupas mais escuras você vai levar separadas num balde, as roupas mais claras você vai levar em outro, que é pra não, mas... Ô, baby, você lavou as roupas tudo misturada escura com branca? Ai, ficou tudo machado! Gente, hoje na minha cozinha, eu vou fazer uma receita baiana de dar água na boca, por isso que eu trouxe ela aqui, ela que é uma grande artista, já cantou em tudo, em qualquer lugar, mas hoje em dia, coitada, só tá cozinhando, vem pra cá. Maria Vitória, cadê você, querida? Rosi, eu lhe amo demais. Rosi, como estão os seus pais? Vem cá, seja bem-vinda! Menina, é impressionante esse seu programa, os móveis, tudo bonitinho, as coisinhas, tudo certinho. Tudo, não lembra a cara de sua avó? Nossa, tô impressionada. Eita, hoje nós vamos fazer uma receita baiana, que maravilhosa com a senhora, né? É impressionante, as pessoas hoje em dia, gente, só me chamam para cozinhar. Você acredita que outro dia eu fui na casa de Alcione, a Marromina? Marrom! Ela simplesmente me fez cozinhar, um feijão tropeiro, menina, se lambuzou todinha. Ai, que delícia! Meu Deus! Ai, Rosi, olha isso, menina! É impressionante! Eu tô com um problema de queda de cabelo, sempre encontro cabelo meu em todos os ambientes. Ai, que nojo, vão trocar a moranga! Não, pelo amor de Deus! Ai! Não encoste nisso! Que susto! Menina, você não sabe? A moranga, ela só pode ser tocada por uma pessoa, porque a moranga para fazer o macarão ou o camarão na moranga, ela tem que ser virgem. A moranga virgem? Sim. Mas essa aqui não tá virgem não, ó. Tamanho do morango. Mas vamos continuar aqui, tá? É impressionante. Maneventânea. Qual o primeiro ingrediente que a gente vai usar aqui na... Conseguiu tirar o tufo? Tufo tá aqui, caiu. Qual o primeiro ingrediente que nós vamos usar na moranga? As pimentas, que podem ser inteiras. Tem alho, não? Tem alho. Cabeção? Bota um cabeção de alho. Inteiro. Inteiro e sim. Sim, o fubá, coloca. O fubá você bota inteiro. Um pacote inteiro. O limão você bota inteiro. Inteiro, ok. E a cachaça você bota inteira. A cachaça você vai botar pela metade. Mas por quê, gente? Porque a outra metade você vai beber pra matar aqueles vermes que vivem dentro do seu intestino, Rose. Sim. Porque não pode ter bicho dentro da barriga das pessoas. Tá bom. Então agora a gente bota o quê? O camarão, né? É, agora você pode botar o macarão, que é esse macarão aqui. Ele é instantâneo, gente. Em três minutos está pronto. Porque hoje em dia tudo tem sabor artificial. Isso aqui, por exemplo, é puro camarão. Você bota dois, em três minutos, tá pronto o seu macarão sabor camarão. Mas e o camarão? É que a gente não vai botar não? Não, não, não. Esse aqui a gente vai economizar. A gente bota um outro dia. Amiga dona de casa pela espectadora. Hoje eu vou trazer ela aqui. Ela que lê o passado, o futuro e o presente. Vem pra cá, Madame Suzana. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Adoro estar no programa. É uma coisa maravilhosa. Mas eu sempre tenho que te corrigir. Meu nome não é Suzana. É Suzana. Ah, é Suzana. Suzana. Quando você se repete? Eu sempre sei. Suzana. Mais uma vez. Suzana. Só mais uma. Suzana Brasil. Beijo. Ai, gente. Então, eu queria que a senhora falasse aqui pra nós. Claro. Dos signos, né? Sim. Bom, assim, primeiramente, não sou eu que falo de nada. Sempre, gente, quem fala das coisas são os astros. São eles que sabem tudo que eles sabem. Os astros são as coisas maravilhosas de todo o universo. Você, por exemplo, não sei que é uma pessoa tranquila, maravilhosa, uma pessoa que tem essa espiritualidade. É muito típico de quem é de Sagitario. Não, eu sou de Iris. Claro, ela é de Ares, né? Assim como as pessoas de Ares que são regidas pelo planeta de Plutão. Que é um planeta muito pequenito, um planeta muito coitadito, que simplesmente a gente tem perdido o seu IPTU de planeta e não é mais planeta. Então, beijo para você que tem o signo regido por Plutão, que este ano terá uma vida de muitas necessidades. Agora responde assim, para as donas de casa brasileiras que é do signo de peixe, tem alguma previsão para elas? Peixe é uma coisa terrible, peixe é um signo muito difícil, porque é um pobre Plutão. Sempre são peixes, são seres que estão afundados dentro da água ou simplesmente pessoas que têm fama, por exemplo, de piranha. Ah, eu acho que baby é desse signo. Baby, está dando as previsão para você aqui, viu? Não adianta falar com ela, porque as pessoas que são assim não têm sua autoconsciência. São pessoas que mentem, são pessoas que inventam coisas, são pessoas que pedem a outras dinheiro para ir em la guache. É sempre assim. Meu Deus do céu, estou arrepiando aqui. A senhora descreveu baby todinha. Sim, eu sei tudo. E tenho uma coisa mais importante para dizer a Rose aqui na frente de todo o Brasil. Você, que é uma pessoa frágil, do signo de Sagitario. É Aries, Miguel. Aries, que seja Aries, é mais frágil ainda. Não se pode ficar perto de pessoas como Baby Bublé. É uma pessoa terrível que vai chopar toda sua energia, que vai tirar tudo que tem de bom, que vai fazer com que este cabelo de cachopa caia no chão e se desfaça em pedaços. Tem que ficar atenta, Rose. Oh, dona Susana, então vamos deixar esse assunto, né? Não. Para depois, né, de Baby? Porque assim, ela é minha amiga. Eu não acredito muito nessas coisas. É tranquilo, não sou eu que estou dizendo. Gente, são os astros. Você não precisa, sabe, acreditar e aceitar. É só esperar a bomba cair nos seus peitos. Bom, só vim aqui para letar. Sim, não sou eu que falo, quem fala são os astros. E queria que você me desse o que eu mereço, que são cem reales a consulta. Não, não. Aqui a senhora veio para falar com a dona de casa. Agora você vai me cobrar? Então, cem dólares. Não, piorou dólar. Não tem nem real vou dar dólar. Eu sou paraguaia, não sou louca. Se queres, pode me dar um de seus brincos. Não, meus brincos de estimação. Então, eu vou levar isso aqui à minha bolsa. Mas isso aqui, gente, é o cenário. Quanto jorros? Ai, toda vez que ela vem aqui, ela leva um coisa aqui, gente.